Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Olha, nessa aula nós vamos ver aqui as regras para a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Lembro de vocês que essa aula é a aula 5 da pochila do SAS, do segundo ano. Nós começamos a ver essa aula de química orgânica em sala de aula, tá? E agora nós vamos tentar recordar alguns passos que nós vimos aí há duas semanas atrás para a gente restaurar a aula na nossa cabeça. E mais importante do que isso, nós vamos ver também como que os hidrocarbonetos eles recebem as suas nomenclaturas a partir de cisão hemolítica, como são formados os principais tipos de radicais que nós temos na química orgânica, tá? Quais são as regras que estabelecem a primazia na hora de você montar, né? Um composto bastante ramificado na hora de você montar essa nomenclatura dessa ramificação. Inclusive, outra coisa interessante também, né? Quando a gente fala sempre em compostos que são alcanos, alcenos e alcinos, quais são as definições que nós temos, quais são os tipos de hibridação, tá? Por que que num carbono que está formando uma dupla ligação, por exemplo, num alceno, tá? Sempre vai ter então a hibridização SP2, tá? Já no caso dos alcanos, por que que todos os carbonos têm hibridização que nós chamamos de hibridização SP3? Nós já vimos isso na aula 3, tá? E no caso dos alcinos, por que que nós vamos ter ali, tá? Uma hibridização que nós chamamos de hibridização SP, tá? Lembrando que na hibridização SP3 nós temos então uma angulação de 109 graus e 28 minutos, disposição tetraétrica na SP2, nós temos uma angulação de 120 graus, tá? Trigonal plana, que é a distribuição geométrica, e a outra linear, tá? Com 180 graus, que nós chamamos então de hibridização SP. Então por que que isso acontece, tá? E por que que nós temos ainda os alcadienos, e no caso dos alcadienos nós vamos ter duas duplas ligações. Então vamos aprender, vamos restaurar alguns conceitos que nós aprendemos nas aulas anteriores pra gente entrar nessa aula. Mas pra isso, como eu não tô contando com um quadro aqui, né? E as soplarias estão fechadas, né? Não dá pra gente adquirir um quadro. Eu vou tentar passar pra você através da sua postila e através do PC, do computador, pra que você consiga acompanhar comigo aí, eu creio que, espero que dê certo. Vamos fazer um teste nessa aula, pra ver se dá certo pra gente, né? Ter as aulas de química normalmente, só que vocês terão aí uma projeção na tela. Então atente-se bem pra essa aula sobre nomenclaturas dos hidrocarbonetos, tá? Segundo a regra da IUPAC, tá ok? Vamos lá então, vamos começar aqui. Eu vou tentar projetar pra vocês e eu gostaria de saber como é que tá saindo aí essas projeções, tá? Vou projetar direto, tá aí. Você pode acompanhar inclusive a partir da postila de vocês, tá? Então, olha, só pra gente recordar alguns detalhes aqui, com relação a esses compostos orgânicos que estão aqui projetados, vou tentar aumentar aqui, que eu tenho que acompanhar a câmera, pra ver como é que tá saindo pra vocês aí, se não tá desfocando, tá? Tem que acompanhar a projeção simultaneamente. Então, olha, na aula passada, a gente teve a oportunidade de ver aqui, ó, esse tipo de distribuição. Nossa, Zé, esse tipo de distribuição aqui, né, geométrica, é apenas um tracinho. Mas você lembra que eu mostrei pra vocês, tá? Que nesse tracinho, em cada ponto desse tracinho, tá? Você tem aqui um carbono implícito. Se você tem um carbono implícito, outra coisa que eu tenho implícito aqui, ó, eu tenho também os ligantes complementares. Então, nesse carbono, eu tenho dois hidrogênios, mais um hidrogênio, eu tenho o quê? Três hidrogênios. Então, aqui eu tenho um carbono e três hidrogênios, tá? Então, aqui eu tenho um radical CH3, tá certo? Por quê? Três hidrogênios são três ligações, o carbono é tetravalente, com mais um aqui, quatro. E assim vai, eu tenho um carbono aqui, já tenho duas ligações aqui, então aqui tá implícito dois ligantes hidrogênios, tá ok? Então, aqui já eu tenho um radical aromático. Por que que é um radical aromático? Porque no centro dele aqui, ó, ele tem alternada três duplas ligações. Então, você tem um anel benzênico, e no centro você tem três duplas ligações, tá ok? Então, você tem aqui um composto fechado, aromático, com um anel benzênico, tá? Que nós vamos ver aqui que a gente vai chamar esse composto de benzeno, já falei com vocês em aulas anteriores, tá? Mas é interessante que esse composto apresenta tudo aqui, hibridização SP2 também. Aqui eu tenho um composto com tripla ligação, com três carbonos. Zé, aqui eu tenho uma tripla ligação, né? Sim, eu tenho uma tripla ligação. Toda vez que eu tenho tripla ligação, qual vai ser então a nomenclatura desse composto? Por que que esse composto aqui a gente vai chamá-lo depois de alcino? Daqui a pouco a gente vai entender, tá? Eu tenho o composto aberto, só que projetado aqui em formas lineares, tá? Em formas geométricas. Então aqui você vai ter, olha, presta atenção, uma dupla ligação entre esses dois carbonos, tá? E aqui eu tenho um composto fechado. E aqui, pra você enxergar também, eu tenho outro composto aberto, tá? Um composto aberto com uma simples ligação. Agora, só pra gente começar a estabelecer aqui, algumas regras básicas de nomenclatura, pra você não confundir na prova de vocês, e muito menos no Enem de vocês. Só pra gente estabelecer aqui, deixa eu só posicionar, tá? Pra ficar melhor a visão. Aqui vocês vão ter que ter um pouquinho, tá? Um pouquinho de calma, porque a gente vai ter que ficar posicionando aqui, eu tenho que acompanhar nos dois monitores, tá? Tanto no meu celular, quanto aqui no computador. Então eu tenho que fazer isso simultaneamente, pra não comprometer aquilo que eu vou passar pra vocês. Então pessoal, presta atenção aqui comigo. Como é que a gente estabelece, então, a nomenclatura de um composto orgânico, a partir da sua cadeia principal, tá? Primeira coisa. Olha, isso é fundamental, nós já vimos, eu já falei isso na aula em sala. Eu só vou retomar isso aqui, porque nós paramos dessa aula, essa aula é muito grande, né? Então nós paramos essa aula mais ou menos na metade, então eu vou retomar esses conceitos aqui, pra que não haja nenhuma dúvida nesse sentido, tá? Primeira coisa que nós vamos ver aqui, ó, nós vamos ter aqui o prefixo, tá? Então olha, nesse prefixo, o que que ele indica? Ele indica o que? O número de carbonos, ou de átomos de carbonos, presentes, então, na cadeia do composto. Ah, então, Zé, quando eu tenho um carbono, qual prefixo que eu vou usar? Ah, a gente vai usar o prefixo met, daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui. Quando tem dois, eu vou usar o prefixo et, tá? Então daqui a pouco a gente vê essa questão do prefixo. Aí você vai ter aqui, ó, além do prefixo, você vai ter um infixo. O que que é esse infixo? Ele vai indicar o tipo de saturação ou insaturação que você tem nessa cadeia de carbono. Quando você tem uma saturação, tá? O que que acontece? Você tem saturações, você tem só simples ligações. Quando você tem insaturação, você pode ter dupla ou tripla, ligações, tá? Nesse composto. Então, ó, nesse caso, o que que vai ser o fator determinante aqui, ó? O fator determinante do infixo vai ser então, a gente vai ver depois, quando você tem lá o infixo do alcano, aqui, ó, o infixo do alcano vai ser o a-n, do alcano e-n e do alcino i-n, tá? E o sufixo final é que indica a função química desse composto. Então, por exemplo, se eu tenho uma função química, né, de um aldeído, de um ácido carboxílico, de um álcool, tá? Aí eu vou ter o sufixo final. Por exemplo, se for o aldeído, eu vou ter oico, tá? Ácido etano oico. Se for um álcool, eu vou ter aqui, ó, o al como sufixo, como a gente vai ver, tá? Nos exemplos. Mas, pra começar, pra gente ver aqui bonitinho, primeiro vamos começar a partir dos prefixos. Então, ó, os prefixos são os primeiros indicadores de quantos átomos de carbono eu tenho ao longo da cadeia carbônica. Então, presta atenção no detalhe, tá? Então, ó, esses prefixos iniciais aqui, que a gente vai usar mais, na verdade, até o número 10, tá ok? Então, eu diria pra vocês aí, pelo menos saber, né, até o 10, tá? Quando você tem uma cadeia extensa com 10 átomos de carbono, tá certo? Então, ó, quando eu tenho um único átomo de carbono, o que que eu tenho? Eu tenho o prefixo match, tá? Se eu tivesse esse átomo de carbono apenas com com ligações como, por exemplo, o gás metano, tá? O CH4, com ligações saturadas, o que que ia acontecer? Como eu tenho aqui o prefixo match, eu teria, tá? O gás metano, então, metano, tá? Então, o prefixo é em função do número de carbonos. Como o carbono do gás metano só tem um carbono, a gente vai usar o match. Se eu tenho composto com dois, a gente vai usar o ete, então dois átomos de carbono, por exemplo, etano, tá? Aí eu tenho um alcano com dois átomos de carbono, cujo um fixo é AN e o hidrocarboneto termina em ano, tá certo? Aí se eu tenho três átomos de carbono, eu vou ter, então, o propano, por exemplo, tá? Podia ter o butano, o pentano, então, ó, o prefixo é que determina a quantidade de átomos de carbono que eu tenho na cadeia. Ah, Zé, então tem que guardar, tem? Pelo menos o match, o ete, o pro, o pro, o but, o pent, o ex, tá? O apt, o oct, o nono e o DEC. Pelo menos esse você tem que guardar em função do número de átomos de carbono que nós temos, então, na cadeia a ser estudado, tá ok? E os infixos é aquilo que eu falei, só pra você guardar aí pra ficar bem armazenado, tá? Na sua cabeça. Então, o que que eu vou ter aqui no infixo? O que que determina o infixo? Toda vez que eu tenho um infixo AN, tá? Num hidrocarboneto, eu tenho uma cadeia só com simples ligações, tem uma cadeia saturada. Se eu tenho uma cadeia saturada, o que que vai acontecer? Eu tenho hibridização nesses carbonos apenas a hibridização SP3. Então, lembrando, esses carbonos estão, então, com a geometria molecular tetraédrica formando um ângulo de 109 graus 28 minutos entre os seus ligantes, tá? Então, ó, se eu tenho esse infixo utilizado EN, o que que significa? Que é o dos alcenos, por exemplo, tá? Você tem aqui uma insaturação com dupla ligação. Então, pode ser uma cadeia com 12 carbonos, DODEC, por exemplo. Mas, se eu tiver uma única insaturação nessa cadeia com uma dupla ligação, então, eu vou ter aqui, tá? a colocação desse infixo, depois a gente vai ver aqui as regras que levam a colocação desse infixo para determinar que há uma cadeia aqui insaturada e que nessa cadeia, nesse ponto da cadeia que há essa insaturação tenha uma hibridização aqui SP2. E assim, se eu tiver um IN, tá? Um alcino, por exemplo, um alcino, eu vou ter aqui uma insaturação agora com tripla ligação, ou seja, independente do tamanho dessa cadeia, eu vou ter pelo menos uma tripla ligação presente nessa cadeia. E em contrapartida, se eu tiver então aqui, ó, o DIEN, tá? Aí eu vou ter, por exemplo, um alcadieno. O que que acontece, Zé? Ao longo dessa cadeia, independente do número aqui, né? Se eu tenho 5, se eu tenho 6, se eu tenho 7, mas se tiver duas duplas ligações, eu vou ter esse infixo DIEN na hora da nomenclatura. Então, o prefixo é a quantidade de carbono que aparece no início do nome, tá? E o INFIXO é que aparece no meio do nome para estabelecer a quantidade de carbono para essa nomenclatura. Beleza? Então, eu posso ter o AN, só quando eu tenho ligações saturadas, o EN, quando eu tenho insaturação com pelo menos uma dupla ligação, o IN, quando eu tenho ligação tripla, e o DIEN, quando eu tenho insaturado com pelo menos duas duplas ligações. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui, tá? seguindo aí a postila de vocês, aí nós vamos ter também, além disso, nós vamos ter o sufixo. Então, esses sufixos, eles indicam a função que o composto vai pertencer. Então, o sufixo, na verdade, aquilo como você vê na língua portuguesa, é aquilo que vem depois, é aquilo que vem no final, tá? Do composto, ou do nome do composto, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho a terminação O, eu estou trabalhando com um hidrocarboneto e esse hidrocarboneto ele pode ser alcano, alceno e alcino, tá? Ou alcadieno. Então, são os hidrocarbonetos que a gente vai trabalhar. Agora, se no final, tá? Da nomenclatura eu tiver O, L, O, eu tenho um álcool, tá? Se eu tiver, no final, o sufixo O, e, co, eu vou ter um ácido carboxílico, tá? Lembrando aqui que o álcool, né? Você tem aqui o radical OH, tá? A hidroxilo, o oxidrilo ligado no composto orgânico e aqui eu tenho já o C dupla O, OH, o ácido carboxílico, tá? E quando você tem O, na no sufixo, você tem o radical cetona, que é o C dupla O. E quando você tem AL no final do sufixo, é porque você está trabalhando com aldeído. Posteriormente, a gente vai ver, tá? As regras de nomenclatura de cada composto desse orgânico. Então, o aldeído é aquele C dupla O, H, que nós aprendemos a identificar na aula anterior, na aula 4, tá certo? Então, só para ficar bem fácil para vocês aí, aquele exemplo que eu dei agora há pouco, vou ver aqui para você posicionar aqui para você enxergar melhor. Então, no exemplo que eu dei para vocês agora há pouco, por exemplo, se você pegar um composto que é apenas um átomo de carbono, ó, mete, tá? todos os átomos de carbono estabelecidos com ligações simples ou ligações saturadas. Se são ligações saturadas, então, infixo, an, tá? E na nomenclatura, o hidrocarboneto aqui que está sendo trabalhado, final o quê? O. Então, eu tenho aqui um gás metano, tá? Que é um alcano. no caso aqui, ó, eu tenho dois carbonos, dá para você ver aí, ó, dois carbonos, tá? Com uma hibridização SP2, tá? Com uma dupla ligação. Então, presta atenção no detalhe aqui, ó, se eu tenho uma dupla ligação aqui, o que vai acontecer? Como é que é o nome? Primeiro, entre esses dois carbonos eu tenho uma dupla ligação, entre esse segundo carbono e o terceiro carbono eu tenho uma saturação, tenho uma ligação simples, tá? Então, no total aqui eu tenho um, dois, três carbonos. Então, eu tenho três carbonos. Qual é o prefixo que a gente usa para três carbonos? Corre lá na sua tabelinha, se você ainda não guardou, você vai guardar rapidinho para mim. Então, nós vamos ter aqui o prefixo próprio, tá? Relativo à ligação dupla nós vamos ter o o infixo EN, porque está aqui, ó, tá? Eu tenho uma dupla ligação, então eu vou usar o infixo EN. E o hidrocarboneto aqui eu vou terminar em U, então vai dar propeno, tá? Que é um alceno, tá certo? E aqui, ó, olhando para cá, para o outro lado, só para eu não desfocar aqui, olha só, a câmera do celular, olha o que eu tenho aqui, aqui eu tenho então um hidrocarboneto que é ligado a uma hidroxila, a um H, tá? Então aqui eu vou ter um álcool. Então o que que acontece aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é eu vou contar quantos carbonos eu tenho? Um, dois. Então eu tenho dois carbonos, eu vou usar o prefixo ET, beleza? Ó, aqui eu tenho uma saturação, eu tenho apenas simples ligação, então se eu tenho apenas simples ligações, eu vou usar aqui, tá? O AN como infixo. E aqui eu, como eu tenho um álcool, todos os álcools são terminados em O, então esse aqui é o álcool do posto de gasolina, que é o et-an-ol, então etanol, tá ok? Beleza? Zé, e esse aqui, hein Zé? Esse aqui tá fera, hein? Se eu contar aqui, eu tenho um, dois, tá vendo aqui, ó? Eu tenho dois, ó, dois, aqui eu tenho três, aqui eu tenho quatro. Então no total aqui, ó, eu tenho quatro carbonos, quatro carbonos, but. Só que aqui, ó, eu tenho um caso interessante desse hidrocarboneto, porque ao longo da cadeia, eu vou ter aqui, ó, tanto uma insaturação com dupla ligação, quanto uma outra insaturação, tá? Com tripla ligação. Então aqui eu tenho uma ligação π e um σ, aqui eu tenho dois π, por exemplo, e um σ, tá? Então presta atenção, uma dupla e uma tripla. Ah Zé, como é que eu faço? Bom, sempre quando tem dupla, em, tá? Sempre quando tem tripla ligação, em, e quando é hidrocarboneto, o. Então não tem erro, meu cara. Então como é que você vai dar um nome nesse composto? But, em, em, o, tá? É só somar. ou seja, no português a gente vai pronunciar butenino, tá ok? Então tá aí, butenino. Beleza. Um outro detalhe que eu gostaria que vocês se atentassem, ao longo dos exercícios, deixa eu centralizar aqui para ficar mais visível, mais palatável para vocês. Então olha, nós vamos ter a fórmula geral dos compostos, então, entre os hidrocarbonetos, que nós chamamos de alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Tá ok? Então Zé, como é que eu vou estabelecer essa fórmula geral? Bom, quando eu tenho então um alcano, eu só tenho simples ligações, tá? Só tenho ligações saturadas. Então se eu só tenho simples ligações, aqui está a fórmula dele, carbono, o número de carbonos é N, hidrogênio, o número de 2 vezes N mais 2. Então, por exemplo, se eu tenho um composto aqui, sei lá, com 6 átomos de carbono, que é o valor de N, quantos hidrogênios eu tenho que ligar nesse composto? Tá? Aí é só você pegar, se eu estou trabalhando com 6 átomos de carbono, então 2 vezes 6, 12 mais 2, 14. Então qual que seria a fórmula geral desse alcano, ou desse hexano, que tem 6 átomos? Então eu vou ter aqui, C6, tá? H14. Então tem 6 carbonos e 14 hidrogênios. Tá certo? Então quando eu tenho, por exemplo, um alceno, então um alceno ele vai apresentar pelo menos uma dupla ligação, meu cara. Então se ele apresenta uma dupla ligação, automaticamente, por causa da dupla ligação, que vai aparecer, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição do número de carbonos. Então a fórmula geral é CnH2n. Então se eu tivesse aqui um alceno com 6 carbonos, por exemplo, eu vou ter aqui 12 hidrogênios, tá? E assim vai. O alceno, eu tenho uma tripla ligação. Eu vou ter uma restrição maior com relação ao número de hidrogênios nessa tripla ligação. Então aqui eu tenho a fórmula geral CnH2n-2, beleza? Então se eu tenho aqui, por exemplo, um alceno com 6, então eu vou ter aqui, ó, 2V6, 12 menos 2, 10. Então eu daria aqui C6H10, tá? E assim segue a nossa vida, tá? Os alcadienos também, aí vai ter a sua fórmula geral, você vai jogar na fórmula geral, tá? E você vai encontrar a mesma situação, tá? Só usando aí o mesmo princípio de uma forma bem simples. Bom, então agora uma coisa interessante pra gente é estabelecer então a nomenclatura, tá? De cadeia ramificada. Só um detalhe aqui pra não ficar nenhuma dúvida. Pessoal, olha só, aqui eu tenho uma tripla ligação, tá vendo? Se eu tenho uma tripla ligação, essa tripla ligação, ela tá ocorrendo entre dois átomos de carbono. Como não é indicado nenhum átomo aqui, um heteroátomo, algo diferente. Então ela tá acontecendo entre dois átomos de carbono. Então você tem um carbono aqui, outro carbono aqui, tá? E outro carbono aqui com uma simples ligação. Então aqui você vai ter o composto com três átomos de carbono, então a gente vai chamar três prop, tá? Se tem uma tripla ligação, IN, tá? E o final aqui, porque é um hidrocarboneto, O. Então aqui você vai ter o composto conhecido como propino. Beleza? Da mesma forma que aqui você tem uma dupla ligação, depois você tem uma ligação saturada, três átomos, tá? Propeno. Aqui eu tenho quatro átomos de carbono, certo? Então eu tenho but, então butano. Beleza? Então a gente vai ver aqui como é que se dá, então, a nomenclatura dos radicais orgânicos. Nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada e como é que se estabelece essa nomenclatura, tá? Como é que eu vou determinar qual que é a cadeia principal e aqui, ó, a gente vai ter o rompimento também de uma ligação covalente a partir desse processo de cisão hemolítica para que nós possamos formar, então, um radical alquila que nós chamamos, aí a gente vai entender também o que é esse radical alquila e quais são as regras de nomenclatura, tá? para essas condições. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui alguns radicais que você conhece bem aí no seu dia a dia, tá? A partir daquilo que nós chamamos de radical alquila. Então, vamos dar uma olhadinha aqui? Deixa eu só pegar aqui onde nós estávamos, tá? Então aqui, quando a gente faz ao vivo, né? Então não tem edição posteriormente, então a gente tem que fazer tudo da melhor forma que você consiga contextualizar e enxergar aqui, tá certo? Então presta atenção, aqui, olha, eu tenho dois átomos de carbono, certo? Tá enxergando aí bonitinho? Dois átomos de carbono, tá? Como eu tenho dois átomos de carbono aqui, se fosse para você estabelecer a nomenclatura desse composto aqui, ó, tá? Que é um hidrocarboneto, porque um hidrocarboneto só tem carbonos ligados a hidrogênio, tá? Então, olha só, se fosse para eu estabelecer a nomenclatura desse composto, qual seria a nomenclatura desse composto? Então, dois átomos de carbono, et, tá? Apenas simples ligação, então vou ter o que aqui, ó? An, tá? E como é um hidrocarboneto, ele vai terminar em O, Então, aqui eu tenho um etano, beleza, pessoal? Agora, presta atenção, caso aconteça aqui uma cisão, tá, hemolítica para produzir radicais a partir desse composto, o que que acontece? Eu fico com dois radicais aqui, ó, tá? Proveniente da quebra desse composto. Agora, presta atenção, esse radical, ele tem três carbonos, aliás, ele tem um carbono e três hidrogênios, aqui idem, um carbono, e três hidrogênios, mas ele está apto para ligar-se a uma cadeia de carbono, tá? Por exemplo, como você está vendo aqui, ó, ele está apto para ligar-se a uma cadeia de carbono. Agora, presta atenção, como é que nós vamos estabelecer a nomenclatura desses radicais, tá? Então, a nomenclatura desses radicais, qual que é a diferença desses radicais que nós chamamos de radicais alquilos, tá? Então, ó, aqui, ó, eu não tenho carbono, não é met, como aqui não é o alcano, é apenas um radical proveniente da fusão do etano, ou da quebra, melhor dizendo, do etano, nós vamos chamar esse radical aqui, tá? De metila. E esse aqui, idem, metila, tá certo? Então, esse radical passa a ser chamado de metila, esse aqui, metila. Então, nesse composto aqui, ligado a essa cadeia carbônica, eu tenho esse radical CH3, que é metila, tá? Separadamente, porque ele está estabelecendo uma ligação simples aqui com o carbono. Na verdade, ele continua tetravalente, mas ele isoladamente, no momento da nomenclatura, a gente vai estabelecer essa nomenclatura pra ele, tá? Então, ó, é muito parecido, a partir dessa cisão hemolítica, é muito parecida a nomenclatura dos radicais com a nomenclatura dos hidrocarbonetos, certo? A única diferença é que você vai substituir a parte final ano por il ou ila, tanto faz, tá certo? Então, quando você tem um radical CH3 ligado a uma cadeia principal, aqui você tem o radical aberto, tá? E aqui eu vou ter o radical fechado. Então, o que vai acontecer? Quando você tem esse radical ligado à cadeia principal, CH3, é um único, tá? O metil. Ah, Zé, e quando eu tenho dois carbonos e sobrando aqui uma ligação para eu estabelecer uma cadeia de átomos de carbono ou para eu estabelecer um outro composto orgânico, tá? Então, quando eu tenho esse radical com dois, dois carbonos, et, tá? Ele está propenso, aqui esse tracinho significa que ele está propenso a estabelecer uma outra ligação, então a gente vai chamar de etil ou etila, tá? Então, a forma molecular desse radical é C2H5. Então, eu tenho aqui, ó, dois carbonos e cinco hidrogênios. Então, esse é o radical etil. Ah, Zé, e se eu tiver o radical com três átomos de carbono? Como é que eu faço agora? Então, três átomos de carbono, sobrando um radicalzinho aqui para eu ligar, tá? Eu vou chamá-lo de propil, tá certo? Então, aqui eu tenho propil. Ah, Zé, mas presta atenção, se o radical, ele está ligado ao carbono primário da cadeia, então eu chamo apenas de propil. Agora, presta atenção, e se eu tiver, ó, três átomos de carbono e esse, é, no carbono do meio, do meio, tá? É que eu tenho, então, o radical. Como é que fica, Zé? Nesse carbono do meio eu tenho o radical. Quando isso acontece, quando o radical está exatamente no carbono do meio, a nomenclatura mais usual que nós utilizamos, o carbono do meio aqui, vai ser, obviamente, o, um carbono, né, de valência livre, o carbono secundário, carbono do meio. Então, olha só, a nomenclatura que nós usamos aqui, para, para esse propil, como está no meio, então é que está na metade, então a gente usa isopropil, beleza, pessoal? Isopropil. Ou ainda, uma segunda opção, como ele, o radical, né, para se estabelecer a ligação, tá, é com outro carbono. Ele está no carbono secundário, nós podemos usar também a nomenclatura secpropil. Então, tanto isopropil, quanto secpropil, satisfaz aqui a nomenclatura da IUPAC, beleza? Zé, eu tenho quatro carbonos, estou vendo, Zé, agora ficou fácil. Olha só, sobrou um radical no carbono primário, sobrou um radical no carbono primário, então quando é o carbono primário, eu preciso determinar, eu só coloco o butil, tá, porque são quatro carbonos buti, então carbono primário, butil, beleza, coloquei butil, aí você já sabe que é carbono primário. Se o radical, para eu estabelecer uma ligação aqui, ele está vinculado ao carbono secundário, faço a mesma coisa que eu fiz no de cima. eu vou colocar aqui, ó, sec, tá, butil, então carbono primário, carbono secundário, tá, segundo carbono, está ligado no segundo carbono, eu vou colocar aqui, então, sec, butil, tá certo? Então a valência livre aqui, ela está exatamente no carbono secundário, beleza? Então, ah, mas nesse caso, Kisar, que doideira, né, eu tenho quatro carbonos, quatro carbonos, tá? Então, se eu tenho quatro átomos de carbono nesse composto, mas, é, nesse caso, olha só, aonde está a valência livre? Está exatamente nesse carbono aqui central. E esse carbono central aqui, aí tem um detalhe, né, ele é um carbono o quê? Terciário. Então, se ele é um carbono terciário, terciário, porque ele tem três carbonos vizinhos, então a gente chama ele de carbono terciário, tá certo? Se a valência livre, ela se estabelece num carbono terciário, aqui a valência livre estabeleceu-se num carbono secundário, chamamos de terciobutil, aqui eu tenho quatro átomos e a valência livre, é, secobutil, né, aqui nós temos quatro átomos e a valência livre se estabeleceu, tá, num carbono terciário, a gente vai chamá-lo de tércio-butil ou apenas t-butil pra facilitar na hora de você escrever aí a nomenclatura, tá certo? Então tá aqui no carbono terciário, essa valência livre. Agora, se eu tiver essa disposição aqui, ó, dele apresentar-se exatamente, tá, nessa disposição e aqui, ó, você vai ter, tá, uma situação em que a disposição anterior é um pouquinho diferente no tércio-butil, então nessa disposição o que que tá acontecendo aqui, ó, você vai ter, tá, é, nesse carbono aparecendo aqui, tá, uma situação de toda ela de saturação, então se a valência livre aparecer exatamente nesse carbono aqui que você está vendo, tá, e esse carbono aqui, ó, é um carbono primário ligado a um carbono terciário, então presta atenção aqui, ó, eu tenho um carbono, ó, primário, ele só tem um vizinho, tá, e esse carbono primário está ligado a um carbono terciário. Quando isso acontece, de você ter, então, uma valência livre nessa situação, a gente vai chamar esse radical de isobutil, tá, quando o carbono primário está ligado a um carbono terciário, não esqueçam disso, então terci-butil quando a valência livre está no carbono terciário, sec-butil quando a valência livre está no carbono secundário com dois vizinhos, tá, e apenas butil quando a valência livre está no carbono primário, então nessa situação você bateu o olho no composto, ó, a valência está no carbono primário, mas o carbono vizinho é terciário, então a gente vai chamar de isobutil, beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui, porque essa aula é um pouquinho grande, né, outros radicais aqui importantes, que a gente vai ver também, que você já vai guardando, tá, são os nomes aí bem interessantes, é, aqui eu vou ter, por exemplo, aqui eu tenho dois carbonos, dois carbonos, e como eu tenho aqui uma saturação, então está aí, ó, dois carbonos et, com a saturação em, tá, então aqui eu vou ter o que nós chamamos de etenil radical, agora o em aqui é por causa da dupla ligação, e aqui esse etenil também ele tem um nome mais popular que nós chamamos de vinil, tá certo? Que é a mesma coisa. quando eu tenho um anel benzênico central, tá, nessa, nesse ciclo com seis carbonos e três duplas ligações alternadas, e eu tenho aqui um radical livre diretamente no anel benzênico, eu tenho aqui o fenil, que pode ser assim também representado, tá, o círculo representa essas três duplas ligações alternadas, tá certo? Quando eu tenho um benzeno ligado a um CH2, ligado a um carbono, tá, já aqui com a cadeia aberta externa, e aqui ligado a cadeia fechada, então aqui eu já tenho uma cadeia mista, ou que vai formar provavelmente uma cadeia mista, e o radical, ele está nesse carbono fora, tá, do anel benzênico, então o que que eu tenho aqui? Aí nós vamos chamar isso aqui de benzil, esse radical, tá, quando eu tenho a fusão aqui, ó, de dois anéis benzenicos, dois anéis, desculpe, dois anéis benzenicos, tá, então, ó, aí você tem duas opções, a partir do momento que você tem essa fusão aqui, a gente vai ter, tá, a nomenclatura alfa, quando o radical está pra cima, então aqui eu tenho o alfa naftil, tá, e a nomenclatura beta, quando o radical está nessa posição aqui, então eu vou ter aqui, ó, o beta naftil, tá, agora, outra coisa interessante também, depois a gente vai voltar a falar sobre isso, tá, é, no final desse capítulo com relação a essa questão da nomenclatura, o Zé, com relação às cadeias, hein, quando eu tenho cadeias extensas, cadeias grandes, qual é a prioridade pra eu, é, estabelecer aqui as nomenclaturas, tá, que são interessantes, primeira coisa, quando você pega uma cadeia grande de átomos de carbono, você tem que analisar aqui, ó, qual a cadeia que a gente vai chamar de cadeia principal, o que que é a cadeia principal? É a cadeia que contém maior número de átomos de carbono, tá, então essa é a cadeia principal, então é a cadeia que vai concentrar o maior número de átomos de carbono, então por exemplo, aqui tem dois exemplos na sua apostila, tá, olha, tem duas opções de escolher aqui a cadeia principal, sempre pode ser em situação retilínea, horizontal e situação retilínea, vertical, pra eu determinar, nunca apenas na horizontal, eu posso ter vertical, horizontal, vertical, vertical e horizontal, a gente vai ver isso aqui ao longo dos exercícios, mas desde que ela contenha o número máximo de carbonos, então por exemplo, nesse caso aqui, nessa cadeia, quando eu conto nesse sentido aqui, olha, quantos átomos de carbono eu tenho? Eu não tenho oito átomos de carbono? Beleza, ah, Zé, eu quis fazer aqui com uma vertical e uma horizontal, tem problema? Não tem problema desde que você tenha o número máximo de átomos de carbono, é o que não vai acontecer aqui, nesse caso aqui, quando você estabeleceu, tá, esse L aqui, ó, essa vertical, essa horizontal, quando você conta, você tem apenas sete átomos de carbono, então tem problema, porque nessa cadeia eu tenho oito como principal, então aqui você tem uma configuração adequada, aqui com sete eu tenho a cadeia menor, aqui eu tenho uma configuração inadequada, aqui sobraram dois átomos de carbono, aqui sobraram um átomo de carbono, tá, então o adequado é esse, aqui eu tenho só uma ramificação com um átomo de carbono, aqui eu tenho uma ramificação com dois átomos de carbono, tá, então presta atenção nessas regrinhas aí, pra favorecer você estabelecer a nomenclatura, tá, é, ao longo da cadeia, aí você fala assim, Zé, mas se houver empates no número de átomos de carbono, tá, que eu estabeleci aqui pra minha cadeia, como é que eu estabeleço aqui, tá, a diferença pra eu estabelecer aqui a cadeia principal, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, é o mesmo composto, só que eu estou estabelecendo aqui, tá, cadeia principal de forma, de forma diferente, tá, então olha só, primeira coisa, vamos ver aqui qual que é a cadeia principal, que nós vamos ter aqui o maior número de substituintes, tá, substituintes mais simples e não mais complexos, então vamos olhar aqui, aqui eu peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, ah Zé, eu resolvi fazer aqui, uma vertical e uma horizontal, tem problema? Não, não tem problema, tá, é só aquilo, respeitando, tá, é, aquela cadeia que vai então ter o número de radicais mais simples, então vamos pegar aqui, ó, eu peguei aqui, ó, seis carbonos também, então em termos de cadeia principal, essa tem seis carbonos, tá, e essa aqui, ó, tem o que? Também tem seis carbonos, Zé, então, seis carbonos e seis carbonos, elas estão empatadas, tá, agora qual é a prioridade que eu devo dar aqui, ó, pra estabelecer qual seria a cadeia principal, então a cadeia principal, ela tem que conter, tá, é, os substituintes mais simples, ou seja, quando você tem empate no número de carbonos, ela será aquela que tem o maior número de substituintes e esses substituintes, ou seja, esses radicais, eles têm que representar aqui os radicais mais simples, então vamos ver aqui, o que que tá acontecendo aqui, ó, aqui eu tenho um único radical, tá vendo? Esse radical aqui, ó, ele tá ligado, então, ó, eu tenho quatro carbonos ligado ao carbono terciário, acabei de falar pra vocês, nesse caso aqui, eu tenho o tercibutil, então essa cadeia principal tá ligada ao tercibutil, é um radical maior, tá, então a determinação da IUPAC é você conseguir, tá, radicais mais simples possíveis, nesse caso, mesmo que ele seja em maior número, o que que tá acontecendo nessa cadeia aqui, ó, eu tenho um radical metil, aqui eu tenho um radical metil, um radical simples, depois nesse carbono eu tenho um radical com dois átomos de carbono que é o etil, então, como os ligantes aqui, tá, ou substituintes são mais simples, é preferível essa cadeia principal do que essa cadeia principal, tá, porque esse radical aqui ele já concentra quatro átomos de carbono, aqui os quatro átomos de carbonos, tá, estão, é, divididos numa forma mais simples, em dois metil e um etil, aqui tá tudo num tercibutil, então, essa é adequada, essa é inadequada, tá ok? Aí, Zé, e agora? E agora? Olha que interessante, aqui nós vamos ter, então, a presença de uma insaturação, uma coisa que você não pode esquecer, sempre a cadeia principal, ela tem que conter essa insaturação, tá, então, olha, eu peguei e determinei essa cadeia principal aqui, por exemplo, aí nessa cadeia principal, nós vamos ter sete átomos de carbono, ok? Mas, presta atenção, essa cadeia principal, ela contém a saturação, a dupla ligação aqui, tá, aí aqui, ó, ela tem um radical propil ligado a ela, e ela tem um radical aqui, ó, metil ligado a ela, tá, então, presta atenção, ela tem, em outras palavras, duas ramificações, agora, eu podia pegar nesse sentido aqui, Zé, podia fazer essa cadeia principal aqui, ó, não, mas, Zé, essa aqui, tem maior número de carbono, Zé, ó, essa aqui tem sete, essa aqui, se eu pegar nesse sentido, ela não tem oito, tá, ela não tem oito, Zé, tem, você não falou que tem que ter o maior número de carbonos, falei, só que, outra regra pra você guardar, a cadeia principal, tá, antes dela ter maior número de carbonos, havendo insaturação, que é a dupla ligação, a cadeia principal, obrigatoriamente, ela deve conter essa dupla ligação, então, a prioridade é que ela contém essa dupla ligação, mesmo que ela consiga mais carbonos nesse sentido, tá, então, ó, nessa situação aqui, ó, eu não posso considerar como cadeia principal, seria inadequado, porque eu tô deixando de fora a dupla ligação da cadeia principal, estou estabelecendo aqui um radical etenil ou vinil, tá, pra eu ligar a cadeia, isso não pode acontecer, a cadeia principal, ela tem que conter a insaturação, ela tem que conter a dupla ou tripla ligação, tá, ela tem que estar presente como regra na cadeia principal, pessoal, beleza, não se esqueçam disso, meus queridos, e, vamos voltando aqui, olha só, uma outra regrinha aqui, mesma coisa, tá, que nós acabamos de falar, na anterior, Zé, olha só o que tá acontecendo, aqui eu tenho as insaturações, não tem? tem, tem, então beleza, tem duas insaturações, na hora de você estabelecer a cadeia principal, independente do prejuízo que você vai ter com relação ao órgão de átomos de carbono, o que você tem que fazer, você tem que pegar a partir da cadeia principal, e a primeira coisa, ela tem que conter as insaturações, então aqui você vai ter um alcadieno, tem duas insaturações, ah, Zé, mas aí vai ficar só com um, dois, três, quatro, cinco, não tem problema, ó, e esse aqui, Zé, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Zé, aqui tem cinco, aqui tem sete, esse tem mais, mas o que eu já falei pra vocês, tá, tem que conter as insaturações na cadeia principal, tá, então isso é a prerrogativa básica pra cadeia principal, essa, ela tem as duas, é, as duas insaturações, ligadas aqui ao propil, e outro radical propil, tá certo, não pode acontecer isso aqui, a insaturação não pode ficar de fora, então, essa da correta, essa aqui tá equivocada, tá certo, agora, e pra eu estabelecer o nome, Zé, quando a gente começa a ver lá aquela questão dos números, né, tem aquele monte de numerozinho, né, um, dois, três, né, trimetil, né, tal, por que que isso acontece, Zé, como é que eu vou estabelecer esses números? Então, nós aprendemos, é, estabelecer aqui, a cadeia principal, na hora que eu esqueço de olhar aqui, meu caro, então eu complico, esqueço de olhar no celular, então nós aprendemos a estabelecer a cadeia principal, então, ó, a partir da cadeia principal, agora, a gente vai aprender a estabelecer aqui, ó, os números em função da cadeia principal, então, qual que é a regra pra gente estabelecer os números aqui, ó, aí você fala assim, Zé, aqui eu tenho duas cadeias idênticas, né, eu posso começar, é, colocando o número, um, dois, três, quatro, cinco, então eu vou colocar números na cadeia principal, tá, eu posso começar, é, nesse sentido, da esquerda pra direita, ou eu posso começar nesse sentido também, não poderia, Zé, não poderia começar da esquerda, tá, da direita pra esquerda, tá, aí vai depender de um detalhe, que eu vou te mostrar aqui, tá, o que que é a regra aqui, a regra, é a regra dos menores números, então, se a regra dos menores números, se você colocar o número, por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco, nesse sentido, a primeira ramificação ocorre no carbono 2, tá, depois, ó, no carbono 3, você tem a segunda ramificação, então, o que que tá acontecendo aqui, ó, carbono 2, e carbono 3, eu tenho ramificações, se eu colocar nesse sentido aqui, ó, a primeira ramificação ocorre no carbono 3, e a próxima ramificação ocorre no carbono 4, tá vendo aí, meu querido, então, ó, carbono 3, e carbono 4, se eu somar agora os carbonos que contêm a ramificação, aqui dá 2 mais 3, 5, aqui dá 3 mais 4, 7, sempre a opção é pra menor, tá, o menor valor da soma, então, o menor valor da soma é quando eu tenho, né, as ramificações no carbono 2 e 3, e não quando eu tenho nesse sentido aqui, ó, se eu colocar o número nesse sentido, no carbono 3 e 4, porque 5 é menor do que 7, então, a opção, pelo IUPAC, é, essa nomenclatura aqui, ó, a cadeia principal nesse sentido, com essa numeração, então, aqui tá adequado, e aqui tá inadequado, beleza, outra coisinha aqui, a gente vai ter que ver também, ó, você sempre vai partir do pressuposto, pra você numerar a cadeia principal, primeiro detalhe interessante, sempre você vai numerar a cadeia principal, a partir da ramificação mais próxima, tá, então, ó, se a ramificação mais próxima, a cadeia principal é essa, tá aqui, ó, se a ramificação mais próxima está no carbono 2, eu sempre vou partir, tá, a partir dessa ramificação mais próxima, eu começo 1, 2, 3, 4, 5, tá, e a ramificação tá no carbono 2, se tivesse aqui, ó, começasse a numerar aqui, ó, a ramificação estaria no carbono 4, estaria mais distante, tá, então, pela soma também não dá certo, então, sempre eu vou numerar a partir da ramificação mais próxima, tá certo? Agora, quando você tem localizações, é, assimétricas na cadeia principal, o que que eu faço aqui, hein? Aqui, ó, tem dois compostos, tá vendo aí? Tem dois compostos, só que, aqui eu tenho uma ramificação, um carbono 6, aqui eu tenho, se eu colocar o número nesse sentido, eu tenho duas ramificações no carbono 4, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vamos ver aqui uma diferençazinha, pra você estabelecer essa, é, ligação. Então, quando você vai estabelecer aqui, ó, e você tem a mesma distância, entre as, é, extremidades do composto, tá? Sempre você vai numerar a cadeia principal aqui, ó, a partir daquela que ocorre, é, maiores ramificações, tá? Maior número de substituintes. Então, por exemplo, olha o que acontece, se eu numerar nesse sentido, 1, 2, 3, 3, 4, 4, O que que acontece aqui, ó? No carbono 4, eu tenho duas ramificações, eu tenho dois radicais, depois a gente vai te chamar de metil aqui, e metil aqui. Aí, no carbono 6, eu tenho um radical com dois carbonos, que é o etil, tá? Então, o que que acontece? Sempre você vai buscar o número de radicais mais simples, próximo, tá? É, da nomenclatura, e da nomenclatura, da numeração usual que você utilizou pra cadeia principal. Ah, então, Zé, o que que acontece? Se eu tivesse colocado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aí no carbono 4, eu teria etil, aí no carbono 6, eu teria o metil. Então, isso não é desejável. Tá certo? Por quê? Você tem que ter a cadeia, na cadeia principal, o mais próximo possível, tá? Dos radicais mais simples, que é nesse caso aqui, que é o metil. Zé, e nesse caso aqui, ó? E nesse caso aqui? Aqui eu tinha duas ramificações, tá? Então, tem um número maior. Então, nesse caso aqui, eu dou prioridade pra essas ramificações, tem duas ramificações, fica mais próximo desse carbono. Agora, e nesse caso aqui, que é parecido com o caso anterior, só que eu tenho um único metil, tá? O que que eu vou fazer nesse caso? Ela tem que ser, então, tá? A cadeia mais próxima do radical que segue, então, que deve aparecer na ordem alfabética. como, por exemplo, o etil, o E, é antes do M, do metil, tá? O que que você vai ter aqui? Quando eles são equidistantes, eu podia colocar assim, né, Zé? Nesse sentido. Por que que eu tô colocando um, dois, três, quatro? Porque o etil, o E de etil, é antes do M de metil. Então, eu vou nomear ou numerar a cadeia nesse sentido, simplesmente porque eu tô seguindo na ordem alfabética. Aqui eu tenho o etil, que começa com E, que vem antes do metil, que começa com M, tá? Ah, então, aqui você fez baseado no quê? Do número de ramificações maiores. Aqui eu tenho dois metil e aqui eu tenho um etil. Como o número de metil é maior, eu numero nesse sentido. Eu tenho duas ramificações metil, tá? Tem uns detalhezinhos aí que você vai guardando com o tempo. Outra coisa, quando a cadeia principal, né, ela apresenta insaturação, a numeração que você vai estabelecer da cadeia principal é a partir da proximidade dessa insaturação, tá? Então, se ela tá mais próxima da insaturação, a numeração é estabelecida a partir dessa insaturação. Então, isso é mais importante do que a ramificação quando você tem uma insaturação. Ainda que eu tenha aqui uma ramificação, mas por que você não colocou aqui o uns, é? Porque a saturação é em primeiro lugar. A saturação ela determina, ela determina a cadeia principal independente do número de átomos de carbono, mesmo que haja prejuízo no átomo de carbono e determina a cadeia principal também, tá? E por determinar a cadeia principal sempre vai começar mais próximo a ela o número de carbono determinado, tá certo? Agora, em outras funções a gente vai ter oportunidade de aprender também nas outras aulas, tá? Como é que você vai estabelecer aqui? O que é prioridade para a cadeia principal? Então, nesses casos, tá? O nível de prioridade, primeiro, se for uma outra função orgânica como um álcool, por exemplo, primeiro é o grupo funcional, tá aqui, que é o álcool, tá? Depois, segunda prioridade é a insaturação e a terceira prioridade é a ramificação, nessa ordem, tá? Então, na cadeia principal, primeira prioridade, tem que estar mais próxima do grupo funcional, então tá aqui, então eu vou começar um, dois, tá mais próximo aqui do radical do grupo funcional dos álcools, tá? Que é o OH, então eu começo um, dois, três, quatro, mesmo que eu tenha uma dupla ligação aqui na frente, beleza? Tá? E mesmo que eu tenha uma ramificação, então a prioridade, grupo funcional, depois, dupla insaturação, no caso aqui, a dupla ligação, depois, a própria ramificação, então aqui eu tenho a cadeia principal, tá? Aí nós vamos ter aqui, também, uma forma de a gente estabelecer aqui a nomenclatura de vários compostos, aí que eu gostaria também de fazer exercício com vocês, tá? Rapidamente, pra gente não estender demais a aula, pra não ficar cansativo. Então, olha só, aqui eu tenho a cadeia principal, carbono 1, 2, presta atenção aqui comigo, 3, 4, 5, beleza? Então, note você que nessas extremidades aqui, ó, eu tenho um carbono ligado a 3 hidrogênios, metil, um carbono ligado a 3 hidrogênios, metil, e aqui idem, um carbono ligado a 3 hidrogênios. Então, vamos lá. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? não são 5? Então, pente, tá? Apenas saturações. Então, eu tenho aqui, ó, pente, apenas ligações saturadas, eu tenho um hidrocarboneto que a gente chama de alcano. Então, A, N, alcano, AN, hidrocarboneto, O. Quer dizer que o nome dessa cadeia principal, com 5 átomos de carbono, é pentano, isso eu já sei. Agora, presta atenção, no carbono 2, eu tenho um radical metil de K, e tenho outro radical metil de K. E no carbono 4, eu tenho um radical, uma ramificação, um radical metil aqui também. Então, qual seria o nome dessa cadeia? ó, no carbono 2, eu tenho um metil, no carbono 2, eu tenho outro metil. Então, como é que eu vou determinar isso no nome do composto? E no carbono 4, também eu tenho um outro metil. Então, eu coloco assim, ó, porque acontece metil duas vezes, então, 2,2, vírgula o quê? 4, trimetil, pentano. Por quê? Porque eu tenho três radicais metis. tá? Ou metilas, como queiram. Beleza? Mais um exemplozinho aqui pra vocês. Vé, aqui agora eu tenho uma tripla, aliás, uma dupla ligação, tenho uma insaturação. Então, aqui, olha, o que que tá acontecendo, Zé? Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Eu determinei aqui a cadeia principal. Agora, presta atenção você aqui, ó, no carbono 2, eu tenho um radical metil aqui, ó, CH3 ligado, a cadeia principal. No carbono 4, eu tenho um radical metil aqui, tá? E aqui eu tenho um outro radical metil. Tá vendo aí, meu querido? Então, no carbono 4, eu tenho dois radicais metis, ou metilas. E no carbono 2, eu tenho, dou um radical metil. só que aqui eu tenho uma dupla ligação, eu tenho uma insaturação no carbono 1. Como é que nós vamos indicar esse composto? Zé, eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. 5 carbonos, eu tenho aqui o pente, tá? Com 5. Como eu tenho uma insaturação em, então eu tenho aqui o em e como é um hidrocarboneto, termina em O, sufixo O. Então, aqui eu tenho um penteno. Tá ok? Zé, como que você indica esse penteno? Aonde está ocorrendo a dupla ligação? Não é no carbono 1? Então, eu tenho um pente, um eno. Então, no meio aqui do nome, que é a regra da IUPAC atual, você vai colocar aqui, o local da ocorrência da insaturação. Então, pente, um, eno. Tá? E como eu tenho aqui, três metis, tá? No carbono 2 eu tenho um, carbono 4, um, no outro carbono 4 eu tenho outro metil. Então, eu vou colocar assim, 2,4, vírgula 4, então, 2,4, 4, duas vezes carbono 4, vírgula 4, trimetil, pente, 1, eno. Tá certo? E assim, por diante, você vai colocando a nomenclatura dos compostos. Ó, aqui eu tenho seis carbonos, não tem nenhuma ramificação. Seis carbonos, uma dupla aqui, ó, no carbono 1, é x1, eno. Tá? E assim, você pode chorar o pau aí, que não esquenta a cabeça não, que no fim dá tudo certo. Certinho? E nós vamos ter também a regra de nomenclatura para as cadeias fechadas. Tá certo? Então, quando você tem uma cadeia cíclica, ou até mesmo uma cadeia que se mistura com a cadeia aberta, tá? Você sempre vai considerar que essa parte cíclica, ela representa a cadeia principal. Primeiro, primeira prerrogativa. Tá certo? Sempre a parte fechada, segundo a regra, ela representa, daí o PAC, a cadeia principal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar aqui as cadeias cíclicas. Então, vamos olhar aqui. Então, se é sempre a cadeia fechada que representa a cadeia principal, dá uma olhadinha nesse composto aqui, ó. Aqui eu tenho um composto fechado com cinco átomos de carbono. Então, a gente vai chamar esse composto fechado de cinco átomos de carbono, tá? Ciclo, o nome tem que vir aqui, tem cinco carbonos, pente, somente com simples ligação, tá? An, hidrocarboneto, ano, ciclo pentano. Agora, no ciclo pentano, você tem aqui um radical, ó. E esse radical que está ligado aqui, ó, é o radical que nós chamamos de radical etil, não é isso? Com saturação, com dois carbonos. então aqui nós temos o radical etil. Então, o nome desse composto, o etil ligado ao ciclo pentano. Simples assim, tá? Aqui eu tenho uma cadeia fechada, você conta aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis carbonos, tá? Nessa cadeia fechada. Então, a nomenclatura é dada em função dessa cadeia fechada. Então, aqui eu vou ter o que nós chamamos de ciclo hexano. Então, o que que acontece? Nesse ciclo hexano, dessa cadeia fechada, eu vou ter um radical aqui, metil ligado a ele. Então, qual que vai ser o nome? Então, metil ciclo hexano. Certo? E agora, quando tiver mais de um substituinte, mais de uma ramificação, tá? nessa cadeia, tá? O que que vai acontecer? Como que eu vou estabelecer a nomenclatura, tá? Dessa cadeia. Bom, eu vou estabelecer a nomenclatura dessa cadeia sempre utilizando aquela regra que nós fizemos lá da soma dos menores números. Você nunca esquece disso, tá? E outra coisa, é a citação, tá? Dos, que eu vou mostrar pra vocês aqui, dos radicais, deve sempre seguir a ordem alfabética. Então, presta atenção. Eu analisei essa cadeia aqui, ó. Aí, a soma dos menores números, ela ocorre nesse sentido? Zé, como é que vai, como é que eu vou ter aqui, ó, a nomenclatura desse composto? Então, vamos lá? Primeira coisa, no carbono 1, eu tenho 2-metil, no carbono 3, eu tenho 1-etil, tá? Esse ciclo aqui tem 5 carbonos, com ligações simples. Se ele tem 5 carbonos, com ligações simples, nós vamos ter aqui, ó, o que nós chamamos de hexano. É o ciclo hexano. Beleza? Ciclo hexano já está definido aqui, como minha ligação simples. Agora, o que eu vou fazer? Quem vem primeiro na nomenclatura, pra eu colocar a nomenclatura, Zé? Segundo, aí o PAC, você vai, tá? estabelecer aqui, a ordem alfabética. O que é a ordem alfabética, Zé? O etil, já falei lá atrás, começa com E, e o metil, começa com M. Então, na ordem alfabética, o etil vem antes do metil, tá? O E vem antes do M. Só isso. Então, você vai colocar assim, no carbono 3, você tem um radical, que nós chamamos de etil. No carbono 1, você tem duas vezes o radical metil. Então, fica 1,1, duas vezes, dimetil, e o ciclo, hexano, que é o ciclo da cadeia principal. Beleza, pessoal? Então, simples assim. Aqui, mesma coisa, estabelecer a nomenclatura em função da cadeia principal, sempre lembrando aqui, ah, Zé, você pôs um 1 aqui direto, por quê? Eu já tenho duas nomenclaturas, ligações mais simples aqui, Então, a gente já pode pôr um 1 direto aqui, tá? Isso sempre vai dar a soma dos menores números, nesse sentido. Aqui, ó, por que você colocou um 1 aqui, Zé? Porque eu tenho duas ramificações mais simples do que essa aqui, ó. Tá? Essa aqui é o isopropil, tá? Com 3 carbonos, e o radical, e tá estabelecido no meio desses três carbonos, só isso que a gente chama de isopropil. Então, eu coloquei um 1 aqui, porque tá perto dessas duas ligações simples. Beleza? Então, vamos colocar o nome desse composto? Cadeia principal, ciclo hexano, igual ao anterior. Beleza? Então, o que que eu vou pegar aqui agora, ó? No carbono 1, eu tenho 2 metis, e no carbono 3, tá? Sempre girando aqui, ó, no sentido das proximidades das ramificações, pra ficar mais próximo. Então, 1, 2, 3, a regra dos menores números, 1, 2, 3. Ah, Zé, você podia fazer girando pra cá, tá? Não, porque aqui daria um número maior. Aí, na soma dos menores números, daria um número maior. Então, sempre nas proximidades maiores. Então, aqui, 1, 2, 3. Beleza? Então, vamos pegar aqui, ó, o I, ele vem antes do, ou melhor, cadê aqui? É iso, né? Isso. O I, ele vem antes do N. Tá certo? Então, o I, ele vem antes do N. Então, aqui eu tenho, ó, o radical isopropil no carbono 3. Então, 3 isopropil, 1,1, dimetil, com 2-metil, ciclohexano. Tá? Aí, depois você vai vendo aí, você vai tendo outros exemplos, etc, tal, que eu acho que não é necessário a gente falar sobre todos os exemplos. Tá? É, com relação a, a saturação na cadeia, tá? No cicloalcênus, por exemplo, você vai usar um modo, parecido, tá? Com aquilo que nós estabelecemos, sempre priorizando aí, é, a dupla ligação. Por exemplo, aqui eu tenho, 4 carbonos com dupla, eu tenho ciclo buteno. Tá? 5 carbonos com, uma dupla, eu tenho ciclo buteno. Aí não tem erro, fica fácil. Aqui, ó, eu tenho 5 carbonos, com uma dupla, então eu vou passar a contar, mesma coisa da regna anterior, cadeia principal, vou levar em consideração a cadeia fechada, vou passar a contar a partir, da ligada, da saturação aqui, o carbono 1, vou começar a numerar aqui, Então aqui eu tenho, 1, 2, 3, tá? Então se aqui eu tenho, um ciclo penteno, tá? O que que acontece aqui, quem que tá ligado a esse ciclo penteno? Eu tenho um radical aqui, metilo, então no carbono 3, eu tenho 3-metil, ciclo, penteno, tá? Mesma coisa aqui, ó, aqui eu tenho um ciclo buteno, com 4 carbonos, começa a partir do carbono 1. Então, ó, no carbono 1 eu tenho um metil, no carbono 2 eu tenho um metil. Na ordem alfabética, E vem antes de M. Então eu vou ter aqui, ó, 3-etil, 1-metil, ciclo, penteno. Simples assim. Tá certo? Bom, aqui você vai ter a nomeação, tá? De outros radicais, nomeando os radicais derivados dos hidrocarbonetos. Como você tá vendo, essa aula aqui é meio gigante, né? Então aqui, você tem a nomenclatura em função do radical formado, por exemplo, numa cadeia fechada, que pode ser aqui, ó, carbono 2, metil, e tudo isso aqui, como tá aberto como radical, é um pentil, tá? Aqui no carbono 1, metil, pentil, e assim por diante, quando você leva em consideração os radicais. E, finalmente, pra gente terminar essa aula extensa, tá? Depois você olha aí essas informações adicionais, mas o básico nós já passamos pra vocês. Vamos fazer pelo menos aqui uns, uns dois exercícios com vocês, pessoal. Depois você treinar mais em casa, depois eu passo mais exercícios, depois se for o caso, a gente volta, faz mais exercícios com vocês. Belezinha? Então vamos lá. Aqui ele diz assim, Dentre as diversas funções orgânicas, destacam-se os hidrocarbonetos, que são formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. A seguir, observa-se alguns exemplos de hidrocarbonetos. Aí vai dizer assim, de acordo com as regras de nomenclatura da IUPAC, os nomes desses compostos são respectivamente. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui ele tem um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Se ele tem cinco carbonos, só com simples ligações, cinco pente. Simples ligações, ou ligações saturadas, ano. Hidrocarboneto, ano. Então esse aqui eu já posso falar direto que é um pentano. Beleza? Então esse aqui já está estabelecido, já está configurado aqui um famoso pentano. Guardou? Belezinha? Então aqui eu já tenho um pentano. Essa ligação aqui, do dois, o que que acontece? Vou colocar então aqui, ó, em função da saturação, eu vou definir minha cadeia principal. Então eu posso colocar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então eu vou definir minha cadeia principal em função da proximidade da saturação. Então aqui é o carbono um, dois, três. No carbono quatro eu tenho um metil. E no carbono cinco eu tenho um outro metil. Tá? Então, ó, essa cadeia principal tem seis carbonos. Então a gente vai chamar essa cadeia principal, seis carbonos, com uma dupla ligação, tá? É de exeno, com seis, exeno. No carbono dois aparece a insaturação. Então eu tenho aqui exeno dois. Então, ó, toda essa cadeia aqui, ó, eu tenho um exeno dois. Agora, quem que está ligado a esse exeno dois? Então um, dois, três, quatro, tem um metil no quatro e um metil no cinco. Então eu vou colocar assim, ó, quatro vírgula cinco de metil ex dois eno. Tá? Pra eu indicar que no carbono dois eu tenho uma dupla ligação. Belezinha? Então, beleza. Então aqui, ó, você vai ter uma cadeia principal, agora aqui, que tem que conter, tá? A insaturação. Vamos pegar essa cadeia principal. Nessa cadeia principal, eu vou ter aqui quantos átomos de carbono? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza. Tem sete. Então, ó, primeiro eu tenho que colocar aqui o carbono que está mais próximo da insaturação. O carbono mais próximo da insaturação é esse aqui, ó. Então se eu colocar um, dois, três, está mais próximo do que eu colocar aqui, ó, um, dois, três, quatro. Não, então tem que regras menores números. Então, um, dois, três. No carbono três está a minha insaturação de um composto que tem sete carbonos e uma tripla ligação. Então, eu vou chamar esse composto aqui do que? De heptino, tá? Hept porque tem sete, in porque tem uma tripla e o porque é um hidrocarboneto. Então, heptino. Aonde que está alojado a tripla ligação? Não é no carbono três? Então, fica assim, ó, hept, três, in. Beleza, pessoal? Então, o que acontece aqui, ó? No carbono dois eu tenho um metil. No carbono seis eu tenho aqui, ó, um outro metil. Então, um metil aqui e um metil aqui. Tá? Então, no carbono dois um metil, no carbono seis um metil e outro metil. Então, qual que é o nome desse composto? Então, eu vou dar o nome dele assim, ó, carbono dois vírgula seis vírgula seis trimetil ó, toda a cadeia hept tá? No carbono três três ino. Então, esse é o pentano esse é o dimetil hex dois eno e esse aqui, ó, o dois vírgula seis vírgula seis trimetil e o hept três ino. Simples assim. Sem maiores problemas. Belezinha? E aqui, ó, ele me diz assim Qualidade da gasolina pode ser expressa pelo índice de octanagem. Uma gasolina de octanagem oitenta significa que ela se comporta no motor com uma mistura de oitenta por cento de iso-octano e vinte por cento de heptano. Observe o composto a seguir. Aí pede pra você observar o composto a seguir. Tá aqui o composto. Aí diz assim De acordo com a momenclatura da IUPAC esse hidrocarboneto é o... Quem seria esse hidrocarboneto aqui? Então vamos lá. Cadeia principal vai ser essa aqui. As ramificações mais simples que eu tenho que dar prioridade estão aqui metil que eu tenho duas aqui eu tenho uma só então vou começar a contar assim, ó um, dois, três, quatro, cinco. Então vamos lá. Aqui, ó no carbono dois então a cadeia principal eu tenho cinco tem um pentano. Beleza? Pentano na cadeia principal. no carbono dois eu tenho metil no carbono dois eu tenho outro metil no carbono quatro eu tenho outro metil então aqui você vai ter, ó presta atenção meu caro ilustre aluno então aqui você vai ter, ó no carbono dois vírgula dois vírgula quatro tenho três metils então dois vírgula dois vírgula quatro trimetil ligado a um pentano certinho? é muita coisa, né pessoal? Vocês vão ter que ver e rever essa aula porque essa aula é fundamental para a nossa velha e boa química orgânica, tá? Então você vai ter que ver e rever essa aula tá ok? Não se esqueçam disso pode estudar bastante essa aula que o resto é tranquilo pessoal aqui, ó pra você estabelecer uma cadeia principal eu vou indicando pra você que essa cadeia principal aqui, ó é a cadeia principal mais coerente ó pra você estabelecer a nomenclatura do composto tá bom? Por que, Zé? Porque aqui o que eu vou ter? tá mais próximo aqui de duas lamificações simples que é o metil então depois que você fez esse ó esse desenhinho aqui da cadeia principal no carbono dois eu tenho dois vírgula aliás, desculpe no carbono um, dois, três no carbono três eu tenho dois metil no carbono quatro eu tenho mais um retil no carbono cinco eu tenho mais um metil certinho? agora, ó nesse carbono aqui, ó que é o carbono quatro além do metil eu tenho aqui um etil ligado tá? então eu tenho o etil então a prioridade da nomenclatura seguindo a ordem alfabética o etil por causa do E vem antes do M, né? então eu vou colocar aqui, ó toda a cadeia tem quantos carbonos? três quatro cinco seis sete então aqui de imediato você já sabe que você tem um epitano tá? essa é a cadeia principal com sete carbonos um epitano então, ó no carbono dois então eu vou ter dois aliás, no carbono três eu vou ter 3,3 tá? metil ó no carbono quatro eu tenho outro metil tá aqui, ó e no carbono cinco eu tenho outro metil então como é que a gente vai dar nome? no carbono quatro, etil então no carbono quatro aqui, ó eu tenho um etil depois eu vou ter três vírgula três vírgula quatro vírgula cinco tri vírgula cinco aliás, tetra, né? deu quatro metil é isso tetra, metil pentano tá? na verdade eu tenho quatro radicais metis ligados então eu tenho tetra metil pentano guardou? então aqui eu tenho quatro etil três vírgula três vírgula quatro vírgula cinco tetra etil pentano tá? aí você vai tentando aí resolver os demais exercícios da aula qualquer coisa estou sempre eu vou tentar me 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 Obrigado.